Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 16. Nós vamos ler esse texto e depois. Nós vamos pedir que o Senhor Deus fale ao nosso coração através do texto lido, aplicando ao nosso coração a sua palavra, palavra que é viva, eficaz, que jamais volta vazia. E a minha oração é que você, nesta noite, em ouvindo a voz do Senhor, você não endureça o seu coração. Amém? Não é isso que diz o texto sagrado lá de Hebreus? Se ouvires a voz do Espírito, não endureçam o vosso coração. Amém? Eu quero ler aqui, então, a Marcos, capítulo 16, verso 16. Que diz assim, ó, Evangelho de Marcos, 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Amém? Esse amém ficou meio tímido. Não sei se vocês não concordaram com as palavras de Jesus ou se vocês estão meio dispersos. Eu vou ler de novo. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Amém? Vamos orar. Paizinho, esta é a tua palavra, Senhor. Palavra viva, poderosa, eficaz. Palavra capaz, Deus, de nos convencer a nós, os seres humanos, dos teus propósitos. Nos convencer, Pai, dos teus planos, dos teus projetos para nós. Pai, nos convencer de que, sem ti, nada somos. Nos convencer de que estamos perdidos em nossos pecados, delitos. E que, Deus, se não for o Senhor agindo em nosso favor, nós não temos condições, Deus, de nos pôr em pé. Por isso, clamamos a ti nesta hora. Fala-nos aos corações. Eu peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa desfazer todas as barreiras e impedimentos, sejam elas espirituais, emocionais, intelectuais, até mesmo físicas, que tentam, Pai, nos atrapalhar e tentam tirar, Senhor Deus, do nosso coração, da nossa mente, a tua palavra. Fala-nos aos nossos corações. Nós pedimos, não só de nós que estamos aqui, mas de todos os nossos amados, que estão ouvindo esta palavra, seja online, Pai, de forma instantânea, ou, Pai, futuramente, de alguma maneira, Senhor Deus, que esta palavra atinja o coração e produza os frutos esperados por ti. é a oração que eu faço a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Muito bem, nós queríamos que você que ainda está aprendendo sobre o batismo, tivesse um pouquinho mais de clareza, os meninos vão me ajudar lá, conforme eu for falando, eles vão estar ali junto com a gente, o Luciano, acho que ele está lá, não é, Luciano? É o Luciano que está no comando, então o Luciano vai me ajudar, para que você possa entender o que é o batismo. Eu quero começar dizendo que o batismo, ele não salva. Amém? Amém, gente? O batismo não salva. Quem salva é Jesus. É Jesus quem salva. Mas o batismo, ele é um símbolo da nova vida que nós temos com esse Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós permitimos que Jesus se torne Senhor das nossas vidas, se torne o nosso Salvador, quando nós professamos a nossa fé em Jesus, e decidimos andar com ele, e seguirmos os passos de Jesus, nós iniciamos uma nova vida. E o batismo é a expressão desta nova vida, não é? Ele é o símbolo desta nova vida. E por que é que nós devemos nos batizar? Nós devemos nos batizar, como bem disse os nossos amados, que foram hoje batizados. É porque Jesus nos deu esta ordem. Jesus disse que nós deveríamos ser batizados. Não para que fôssemos salvos, mas exatamente para que ficasse claro e evidente para todas as pessoas, que somos batizados exatamente porque já temos os nossos nomes, escritos no livro da vida. Amém? Ah, o meu nome não está no livro dos recordes. Mas ele está no livro da vida. O meu nome, ele não está escrito, não é? Lá na calçada da fama. Mas ele está escrito no livro da vida. O meu livro não está escrito em um monte de lugar, não é? De gente famosa e conhecida nessa terra. Mas ele está conhecido no lugar mais desejado, no lugar mais famoso, mais importante, mais precioso. No livro do próprio Deus. E isso não tem preço. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Jesus nos deu esta ordem. Não é? Por isso que lá em Mateus 28, 19, a Bíblia diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus. É um exemplo que Jesus nos deu. E é por isso que a gente diz que o batismo não salva. Porque o próprio Jesus foi batizado. E Jesus não precisava de salvação. Porque ele é o Filho de Deus. Mas ele nos deu exemplo. E é no batismo, querido e querida, amado, amada, que nós podemos proclamar, dar testemunho, fazer profissão de fé, diante das hostes espirituais. Ou seja, o mundo que é e você não enxergamos com olhos físicos. Mas também diante da sociedade, dizer, olha, nós somos uma nova criatura. Nós somos feitura de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Filhos muito amados de um Pai eterno que todos os dias está conosco e jamais se esquece de nós. Então é por isso que nós nos batizamos, não é? Não é para alcançarmos a salvação, mas é porque já fomos salvos e para dar evidência de que nós somos obedientes à mensagem de Jesus. Sabe, é interessante. As grandes organizações, instituições, não é? A da terra, elas têm lá as suas marcas, não é verdade? Cada uma delas tem as suas marcas. Se você olhar e se você pensar aí, lembrar da escola que você estuda, na faculdade, tem lá um símbolo. Tem ou não tem? Uma marca? Nossa igreja tem uma marca. Você sabe qual é a marca da nossa igreja ou não? Você já tem no seu carro? Olha, é uma boa ideia aí, pastor. Vamos fazer um negócio bem embolado para a gente carregar no carro aí, de repente em outro lugar. Enfim, tem uma marca. Identifica a nossa igreja, a Convenção Batista Paranaense, cujo diretor-geral se faz aqui presente conosco nessa noite. O indigníssimo doutor, mestre, pastor. Você sabe que o título mais importante que o pastor Antônio Cuco carrega é que ele é meu irmão, não é? É ou não é, irmã Janice? Esse camarada é uma benção pura, não é? Eu estou sendo um bom irmão para ele, não? É? E ele está sendo para mim também, viu? Obrigado. Porque a senhora, há muitos anos atrás, não é? Me deu a benção aí de gerar um irmão de sangue. De sangue, eu não... Sangue de Cristo, não é? Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. O irmão que o sangue não me deu, não é? Eu digo homem, não é? Porque eu tenho uma irmã. A senhora me deu aí na pessoa desse moço bonito aí, não é? Esse galã das novelas aí, não é? Das novelas mexicanas aí. Por isso que Neuza casou com ele, não é? Neuza, garrou o bichão lá, ó. É. Mas, a convenção tem uma marca, não tem lá? Um símbolo. E o símbolo da vida cristã é o batismo. O símbolo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E por que o batismo é esse símbolo dessa nova vida? Porque tem significados muito preciosos, importantes e relevantes para as nossas vidas. Mas, primeiro, o batismo, ele aponta para o fato de que nós fomos purificados de nossos pecados. Não pela água. Porque se fosse pela água, você imagina só a última pessoa que foi batizada, não é? Como é que ia pegar essa água aqui, não é isso? Então, os pecados de ninguém ficam aqui na água. Amém? Graças a Deus, não é? Os pecados não ficam ali, não é? Antigamente, algumas pessoas gostavam de se batizar no rio, porque dizia que a correnteza levava os pecados embora, não é? Não levam. Quem leva é o precioso sangue de Jesus. Como diz o apóstolo João lá na sua primeira carta. E eu fiz o favor de ler aqui no celular, né? Aí está bem complicadinho aqui. Mas, lá em 1 João 1, 7, diz assim, ó. O sangue de Jesus, o seu filho, nos limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu filho, nos limpa de todo o pecado. Aí eu pergunto, você já se purificou? Você já permitiu que o sangue de Jesus seja espargido sobre você? Que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida? E te purifique de todo o mal? Sabe, querido, penitência não nos purifica dos pecados. Dar dinheiro na igreja não te purifica dos pecados. Pertencer a uma igreja não te purifica dos pecados. O que te purifica dos pecados é ser lavado no precioso sangue de Jesus. Amém? É por isso que lá na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue. Porque era necessário que o sangue dele, sem pecados, um homem sem pecados, fosse derramado. Afim de que toda a humanidade fosse então purificada. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo neste ato, estamos apontando para o fato de que nós fomos purificados por Jesus. Meninas, mais do que qualquer coisa, quando vocês desceram as águas hoje, o que vocês estavam dizendo para todo mundo aqui, para as hostes espirituais, não é para a sociedade, olha, eu fui lavada no sangue de Jesus. Cadê o Brendo? Brendo, o que você estava dizendo, filho? É, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica. E é por isso, irmão, irmã, querido, querida, meu amigo, minha amiga, que você precisa confiar a sua vida inteiramente a Jesus. E a nenhum outro, porque só Jesus pode nos purificar de nossos pecados. E eu quero dizer uma coisa a você, todos somos pecadores. Todos pecamos. Destituídos fomos da glória de Deus, separados de Deus. Sabe, amado, amada, Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Só Ele, Jesus, pode de fato dar sentido às nossas vidas. Porque só Jesus é a vida. Amém? Então, o batismo aponta para o fato de que nós fomos purificados por Jesus. O batismo não salva, Ele não lava, Ele não limpa, não tem alvejante ali naquela água. Ele não tira pecados de jeito nenhum. Mas Ele aponta para o fato de que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Ele tem esse simbolismo poderoso. Então, o batismo, Ele é importante para nós e nas nossas vidas. Na vida da igreja, na vida do cristão, na vida daquele homem e mulher, que se rende a Jesus. Porque o batismo está apontando para o fato de que aquela vida, aquela pessoa, foi lavada com sangue precioso. Que o purificou. E por isso mesmo, esta pessoa agora, tem todo o acesso à presença do Pai. Jesus, só Ele e mais ninguém. Mas, o batismo tem um outro significado. Por isso, ele é uma preciosa, um precioso símbolo, né? Dessa nossa vida em Cristo. Ele significa e aponta para o fato de que nós nos identificamos com Cristo. O batismo aponta para o fato de que nós estamos identificados com Cristo. Na morte e na ressurreição. É por isso que nós batizamos por imersão. Percebeu? É por isso que a palavra batismo significa mergulho. Porque quando você é mergulhado, não é? Nesta água, você está dizendo, você está anunciando para as hostes espirituais, para a sociedade, para o mundo todo. Você está dizendo o seguinte, olha, eu morri. Morri para o quê, Brando? Morri para o mundo. Isso aí, Arthur. Morri para o mundo. Morri para o pecado. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós nos batizamos, nós não nos batizamos para que a gente morra para o pecado. Não. Nós nos batizamos dizendo que a gente já morreu. Que a gente já abriu mão desta vida de pecado. Sabe, queridos? Todos nós nascemos com o nosso sistema danificado. O vírus do pecado passou de homem para homem, desde Adão, de geração em geração. Bateu na minha porta e na sua porta. E o nosso sistema foi contaminado com este vírus terrível chamado pecado. Então, não adianta. A placa mãe já foi comprometida. É por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é o antivírus poderosíssimo que tira todo e qualquer vírus da vida da gente. É por isso que quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, olha, Jesus entrou na minha vida. E mudou a minha vida. É por isso que todo cristão é ex alguma coisa. Todo cristão é ex alguma coisa. É ou não é, Cris? A gente é ex alguma coisa. Eu não vou abrir aqui para você falar que daí a gente ia ficar muito longe. O culto ia se estender. Mas todos nós somos ex alguma coisa. Ex mentiroso. Não é isso? Ex adúltero. Ex bêbado, alcoólatra. Ex viciado. Ex isso. Ex aquilo. Imoral. Prostituto. Ex... Isso é... Tua imaginação pode te ajudar aí. Todos nós somos ex alguma coisa. Não existe nenhuma pessoa que foi redimida, lavada pelo sangue de Jesus. Que foi batizada, que morreu para o mundo, que morreu para o pecado, que não é ex alguma coisa. Somos todos ex alguma coisa. A igreja de Jesus é formada por ex alguma coisa. E por que nós podemos dizer que nós somos ex alguma coisa? Porque nós morremos para nós mesmos. O meu desejo, o desejo da minha natureza humana, é para o mal, não é para o bem. Todo homem e mulher, todo ser humano, longe de Cristo, seu desejo é para o mal. O seu desejo é para o pecado. Então, quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos dizendo que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que nós confiamos em Jesus, que nós cremos, como a palavra disse, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é aquele que haveria de vir e veio, e que na cruz do Calvário morreu por nossos pecados, pagou o preço que havia de ser pago para que fôssemos salvos, e por isso mesmo, nós agora somos ex alguma coisa. E eu louvo a Deus, porque Jesus chegou na minha vida, e mudou a minha vida. Eu sou um ex depressivo, eu sou um ex desesperançado, eu sou um ex, um tantão de coisas, que se eu fosse falar aqui, você ia ficar chocado. Mas Jesus entrou na minha vida, e Ele mudou a minha vida. E é por isso que a vida que agora vivo, vivo-a para a glória de Deus, me esforçando todos os dias, um dia de cada vez, para agradá-lo. Não significa que eu sou perfeito, significa que eu não quero mais viver para satisfazer as minhas próprias vontades. Você entendeu? Então, o batismo significa que nós nos identificamos com Cristo, no fato de que nós morremos para o pecado. Jesus morreu para nos libertar de todos os pecados, e nós precisamos morrer para a nossa velha natureza, que é pecadora. Mas nós também nos identificamos com Jesus na ressurreição. Veja, Jesus morreu lá na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus levantou do sepulcro, amém? Aleluia! Jesus levantou, e Ele levantou vitorioso. É por isso que o texto bíblico diz que agora, Jesus, Ele desfila, no desfile da vitória. Ele passeia pela humanidade, pela história da humanidade. Ele passeia no mundo espiritual, com o troféu, com a vitória em punho, porque Jesus não ficou morto, Ele levantou ao terceiro dia, Ele foi ressuscitado pelo poder do Eterno. E é por isso que Jesus está vivo hoje. Jesus está olhando para mim e para você, direto do trono da glória de Deus. Ele está lá à destra do Pai, olhando para mim e para você, nesse instante. Ele está aqui, passeando no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, amém? Esse Jesus, que ressuscitou, Ele é o que nos chama, é Ele quem nos reveste, é Ele quem dá a mim, a você, a plena convicção de que ainda que a gente morra a morte física, nós não ficaremos ali sepultados, mas nós voltaremos a viver, e viver para a eternidade, amém? Porque nós, no batismo, nos identificamos com o Senhor Jesus, nós nos identificamos com Cristo, é por isso que você é mergulhado, não é quando é batizado e trazido de volta. Porque neste ato, você está dizendo, eu morri para o pecado, morri para a minha própria vontade, mas nasci para uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida que Ele vai governar, uma vida que Ele vai dirigir, uma vida onde as prioridades não são mais as minhas, mas são as prioridades que Ele me diz que eu devo ter. Então, irmão, não é só um banho aqui não, é muito mais do que isso, porque se fosse banho, não é? Não ia mudar nada na minha vida e na sua vida. Alguém já disse, não é? Que se o diabo fosse batizado, a única diferença que haveria, é que entraria um diabo seco e sairia um diabo molhado. Porque o poder não está na água, o poder está no símbolo deste ato. Quando nós fomos batizados, nós dissemos que nós queríamos viver para Jesus. Viver com Ele, andar com Ele, viver a agenda dEle, os compromissos dEle. É por isso que é uma nova vida. Não pode ser mais aquela mesma vida. Não pode ter a mesma agenda. Nós precisamos viver como Cristo deseja que vivamos. É loucura, não é? É doideira. É por isso que o mundo não entende. É por isso que o mundo não o recebe, não o aceita. Porque para o mundo é loucura. Para a sociedade moderna é loucura, é absurdo. Isso não faz sentido. Você abre mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, não é? Do seu próprio modo de ser e de viver, para viver a vontade de Jesus. Só aqueles que realmente tiveram um encontro sincero e verdadeiro. E é para este encontro sincero e verdadeiro que Jesus nos chama. É por isso que o batismo, ele simboliza morte e ressurreição. É por isso que todos os dias nós precisamos voltar a nossa atenção para o batismo, para o simbolismo do batismo. E nos lembrar que no dia em que nós fomos batizados, nós estávamos declarando que nós agora temos um compromisso de morte e ressurreição. Por isso que Paulo lá em Romano 6,4 diz assim. Assim fomos batizados. Digo, assim quando fomos batizados. Fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Você já está vivendo uma nova vida? Viver uma nova vida é viver de acordo com a vontade de Jesus. Todas as vezes que eu participo do batismo, eu me lembro do meu batismo. Eu fui batizado no dia 30 de dezembro de 1990. Os meninos ali, os mais jovens falaram assim. Já foram fazer a conta, né? E naquele dia, eu me lembro que eu tremia as pernas. Tremia feito vara verde. Eu não conseguia perceber ninguém, ver ninguém. Eu estava em estado de êxtase. Porque naquele dia, eu estava dizendo naquele ato, não apenas, que eu estava me tornando um religioso. Que eu estava me tornando um adepto de uma igreja. Eu tinha só 15 anos. Aliás, 16, que já tinha completado 16, né? Eu tinha só 16 anos, mas eu estava dizendo com aquilo. Embora eu não entendesse tudo que hoje entendo, é claro. Eu estava dizendo que aquela velha natureza, aquela tendência para o pecado, estava ficando ali. Não na água, ficando ali naquele ato, simbolizado pelo dia da conversão. Mas que eu me estava levantando para uma nova vida. Em que eu ia abrir mão dos meus sonhos. Dos meus propósitos. Para viver o propósito de Deus. Tem um tantão de coisa que eu queria fazer na vida e eu não fiz. Porque Jesus me disse que não era o melhor para eu fazer. Porque Jesus me lembra que agora eu sou dele. Irmãos, quando eu digo isso, gostaria que você recebesse com pesar no seu coração. Porque geralmente a gente acha que só é bom para a gente quem faz o que a gente gostaria que fizesse. A humanidade hoje se tornou uma humanidade... Birrenta, né? Sabe aquela criança birrenta? Que fica batendo o pé, batendo o pé. Enquanto você não dá para ele aquilo que ele quer, ele não sossega? A humanidade ela se tornou isso. Então ele quer. Tem que ser do jeito dele, na hora dele, da forma dele. E viver para Jesus significa dizer, não Jesus, não vou viver do meu jeito. Eu vou viver do jeito que o senhor quer. Ainda que eu precise abrir mão de alguma coisa. Você não precisa dizer o quê. Mas por causa de Jesus. Você já teve que abrir mão de alguma coisa? Levanta sua mão, eu queria ver. Irmão, não importa o tamanho. Porque às vezes aquilo que para mim pode ser desse tamanhinho para você é... Não é assim? Mas se você realmente entregou a sua vida a Jesus, você já passou por esse momento em que você teve que dizer não para as suas próprias vontades. Para viver aquilo que Deus queria que você vivesse. Por fim, quando a gente está celebrando o batismo, quando a gente está participando do batismo, nós estamos nos identificando não só com o Cristo, que é a razão da salvação, que é o meio da salvação. Mas também nos identificando com a igreja desse Cristo, com a igreja de Jesus, não é? E ao nos batizar, estamos dizendo que nós somos igreja dele. Somos o povo dele. Somos o povo dele. Somos os seus discípulos. Nos tornamos participantes de uma família que é imensa, incontável. De uma família espiritual, que viverá a sua eternidade na presença do Altíssimo. Amém? Mas nós também estamos nos identificando com uma igreja local. Ao nos batizar, nós estamos dizendo, olha, eu crio em Jesus, eu aceitei-o como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o dono da minha vida. E agora eu faço parte desta igreja invisível, mas eu também sou parte agora desta igreja visível. Que tem CEP, que tem CNPJ, que se encontra, não só no templo, que se encontra nas casas. Quem tem uma célula? Levanta a mão. Poxa, tem bastante gente que está sem célula ainda. Se você levantou a sua mão, significa que você está sendo igreja de Jesus em algum lugar desta cidade. Então, só para me ajudar, fala o nome do bairro onde a sua célula se reúne. Vamos lá. Portão. Novo Mundo. Pinheirinho. Fazenda. Tatuquara. Oi? Caponraso. Vitória Regia. Oi? Fala alto. Caponraso. Vamos gente. Piracuara. Ei garoto. Aonde? Caponraso. Internet. Muito boa, Júlio. Porque a igreja de Jesus, não é? Invisível. A igreja de Jesus visível, local, se reúne em todos os lugares. Até mesmo na internet. E que se multiplique os números de células na internet. Eu me lembro que uma das células que nós tínhamos, nós sempre tínhamos alguém de fora do Brasil participando com a gente. Numa das células que eu liderei aí no passado. E é bênção, porque a internet, ela traz um monte de coisa ruim. Mas também traz muita coisa boa. Quando você está reunido em célula, significa que você é a igreja visível de Deus, presente naquele lugar. Mas a igreja de Jesus, ela além de se reunir no templo, de se reunir nas casas, ela pode se reunir onde mais? Me ajudem aí. Ontem, ela esteve... Ontem não. É ontem mesmo. Ela esteve reunida lá na casa do irmão João Olinto. Se eu contei bem, tinha 12. Acertei, não? 12? Tinha 12 lá naquela reunião. Foi uma reunião abençoada, irmão João? Maravilha, né? Celebrando. Você já deu parabéns para o irmão João Olinto? Não vai embora sem dar parabéns para ele, né? Ele completou 80 aí? 80 aí? Me ajuda aí. Neta, vamos lá. E agora? 81. Então, você tem que dar 81 abraços no irmão João. Ninguém vai embora sem... Se ele falar para mim, pastor, não recebi 81 abraços. Ah, irmão, semana que vem a gente conversa. Então, a gente precisa ter 81 abraços ali, hein? Muito bem. A igreja se identifica... Nós, ao nos batizarmos, nos identificamos com esta igreja. Se você presta atenção na sua leitura bíblica, e se você não está lendo a Bíblia, você precisa começar a ler, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é na Bíblia que nós aprendemos o que é que Deus tem para nós, os planos de Deus para as nossas vidas. E é lá na Palavra de Deus, na Bíblia, que você vai aprender o apóstolo Paulo identificando as igrejas locais. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a igreja de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Filipe, de Colossenses, digo, de Colossos e de Tessalônica. Então, olhe bem. A igreja de Jesus também é a igreja local. E ao se batizar, você precisa... Digo, ao se batizar, você está dizendo que você tem um compromisso com a igreja local. Como anda o seu compromisso com a igreja local? Você está envolvido? Lembra? Todos nós que fomos purificados pelo sangue de Jesus, mortos para o pecado, e nascemos para uma nova vida, temos um compromisso. Ser a igreja de Jesus na face da terra. Portanto, envolva-se, participe. Você, ao se tornar um servo de Jesus, um filho de Deus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito passa a habitar em você, e Ele te reveste de autoridade, de poder, Ele te reveste de dons, Ele te dá capacidades para que você, aqui na terra, possa ser a igreja visível dEle. Como crerão? Se não houver quem? Pregue. Se não houver quem esteja visível? Eu e você. Somos a igreja de Jesus na terra. Por fim, não é? Se o batismo, ele é a marca da fé. Condição para que uma pessoa, receba o batismo, precisa ser também, a fé em Jesus. É por isso, que todos que foram batizados, disseram que eles creem, que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que haveria de vir, veio, morreu na cruz do Calvário, por suas vidas, e agora está à destra do Pai, aguardando, para aquele grande e glorioso dia, em que Ele há de se manifestar novamente, aos olhos humanos, vir a este mundo, a esta terra, e buscar a nós, a sua igreja. O batismo, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, é então por isso, esta marca que nós recebemos, por ocasião, da nova vida, em Cristo Jesus, que agora escolhemos, para viver. Aleluia, glória a Deus, o Senhor continua agindo, sobre a face da terra, trabalhando em nossos corações, no coração de cada ser humano, para purificar, limpar, para nos dar, uma experiência de morte, morte para os nossos pecados, e uma experiência de ressurreição, ressurreição, para uma nova vida, a fim de que sejamos na terra, a sua igreja, triunfante, a sua igreja, que marcha, de forma, incólume, para aquele, que é o autor, e consumador, da nossa fé. Amém? Eu queria que você, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, eu quero orar com você, mas antes de orar, eu queria perguntar a você, você já, confessou a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida? Se você ainda não fez, você pode fazer, nesta noite, como nós ouvimos, o Senhor Jesus, é aquele que nos purifica, de todo o pecado, somos todos pecadores, perdidos, em nossos delitos, mas o Senhor Jesus, é aquele que tem o poder, para nos restaurar, Ele quer fazer isto. Se você, já é uma nova criatura, você, precisa agora, assumir, esse compromisso, público, de que você, é um discípulo de Jesus, e você, precisa se posicionar, e decidir, ser batizado, em setembro, nós vamos ter, outro batismo, e eu vou estar aqui, esperando você, você que já entregou, a sua vida a Cristo, você, você que já foi purificado, pelo sangue do cordeiro, eu vou esperar você, para você subir, essa escadinha, descer a escadinha, sentar ali, e se mergulhar, para que o mundo veja, que você morreu, também, para o pecado, e nasceu, para uma nova vida, em Cristo Jesus, queria que você, igreja, ficasse em pé, nesta hora, todos nós, vamos ficar em pé, se você, ainda não entregou, a sua vida a Jesus, eu queria convidar você, para fazer isso, nesta noite, eu me lembro, que naquele dia, 5 de agosto, de 1990, eu ouvi, uma palavra, como esta, e naquele dia, eu decidi, eu quero ser, discípulo de Jesus, eu quero andar, com Jesus, eu quero entregar, a ele, a minha vida, eu quero morrer, para mim mesmo, eu quero, nascer, para uma nova vida, em Cristo Jesus, e naquele dia, Jesus entrou, na minha vida, a partir daquele dia, Jesus se tornou, o Senhor, da minha vida, e eu tenho vivido, com Jesus, desde então, e tem sido, uma bênção, saber, que ele habita, em mim, que apesar de mim, ele tem sido, o Senhor, e tem me conduzido, naquele mesmo ano, como eu disse a vocês, eu fui batizado, e desci as águas, eu quero fazer, dois apelos, nesta noite, primeiro a você, eu quero entregar, a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar, com você, se você ainda, não fez isso, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, falou o seu coração, e você entendeu, que você precisa de Jesus, para ser purificado, e eu queria, que você entendesse, que ao dizer, sim Jesus, eu quero, você está se juntando, a multidão, de irmãos, que estão aqui, e essa multidão, de pessoas, invisíveis, que são a igreja, invisível de Jesus, e esta multidão, de gente, que é a igreja, visível de Jesus, na terra, porque todos nós, um dia fizemos isso, nós fomos purificados, se você quer hoje, fazer isso, eu queria, que você saísse, do seu lugar, e viesse aqui a frente, porque a gente, quer orar com você, mas você, que já fez isso, e você hoje, foi tocado, pela palavra, talvez você, estava em dúvida, com receio, de ser batizado, mas hoje, o Espírito de Deus, falou ao seu coração, e você entendeu, que você precisa, descer as águas, e você quer, ser batizado, que ele chamava você, para vir aqui a frente, também, quero orar com você, quem sabe, você está afastado, da igreja de Jesus, você já foi, da igreja, já participou, mas por algum motivo, você foi afastado, você se afastou, e agora, o Espírito de Deus, está falando ao seu coração, te lembrando, de que você foi alcançado, alcançada, para fazer parte, deste povo, este povo em contato, eu quero orar com você, pode sair do seu lugar, aqui a frente, eu quero orar contigo, se o Espírito de Deus, falou ao seu coração, se você se aplica, a um desses casos, vem cá, que a gente quer orar contigo, você quer entregar, a sua vida a Jesus, você já entregou, a sua vida a Jesus, quer ser batizado, pode vir, sai do seu lugar, e vem aqui para frente, nós vamos orar com você, nós queremos pedir a graça, a misericórdia, a bondade de Jesus, mais alguém, pode vir, sai do seu lugar, vem aqui, se você está afastado, do convívio da igreja, se você quer voltar, se reconciliar, vem, se junte aqui, não é esse lidão, e diga assim, olha, eu estou aqui, porque eu quero entregar, minha vida a Cristo, ou porque se eu já entreguei, eu quero ser batizado, batizada, ou então, porque eu quero me reconciliar, com Jesus, pode sair do seu lugar, nós vamos orar, eu queria orar com você, Paisinho, eu te louvo, te bendigo, porque o Senhor, tem sido fiel, Pai, conosco, na história da humanidade, Pai, o Senhor tem alcançado, os nossos corações, Deus, eu te louvo, porque um dia, o Senhor me enxergou, porque um dia, o Senhor me encontrou, Pai, me tirou das trevas, me tirou, Deus, do pecado, me tirou daquela vida, Pai querido, de tanta tristeza, de angústias, de decepções, Deus, aquela vida, tomada, pelo pecado, e hoje, Deus, o meu nome, está escrito, aí no teu livro, porque o Senhor mesmo, Pai, com o sangue precioso, de Jesus, escreveu, eu te louvo, e te louvo, que o Senhor, tem feito isso, na vida de tantas pessoas, por isso, mais uma vez, nesta noite, queremos declarar, Pai, a nossa confiança, no Senhor, e tão somente, no Senhor, quando Deus, nesta noite, esse teu filhinho, está aqui, dizendo que ele, ele entendeu, apesar de ser tão jovem, Deus, ele entendeu, que bênção, que Deus, os jovens, entendem, Pai, a tua palavra, entendem, a tua revelação, Pai querido, e permitem, que o Senhor, chegar em suas vidas, e mudar as suas vidas, que o Senhor, continue o abençoando, Deus, que nos próximos, meses, possamos vê-lo, descendo as águas, Pai, vai ser uma alegria, tão grande, Deus, viver isso com eles, mas Deus, eu queria que o Senhor, também, trabalhasse no coração, deste amado, amado a Deus, que talvez, tenha sido resistente, como eu fui, Pai, resistente, ao teu evangelho, a tua palavra, resistente, Deus, as tuas ordenanças, Pai, este amado, que está lá, do outro lado, Senhor Deus, ouvindo, participando, deste culto, que o Senhor, toque esses corações, também, que o Senhor, ministre, também, em suas vidas, para que Deus, eles, também, sejam tocados, abençoados, em nome de Jesus, amém, amém, e amém.